É o Evangelho, segundo Jesus, o Cristo Porteiro, que se entregou como dádiva da criação, de onde e de quem procedem todas as coisas, Ele que é a fonte primordial de tudo. Hoje, eu leio no Evangelho, na Boa Nova, no indicar do caminho para homens e para anjos. No capítulo 20 de Mateus, onde se lê Jesus dizendo, Porém, muitos primeiros serão últimos, E os últimos, primeiros. Por quê? Porque o reino dos céus é assim, é o reino da graça, é o reino da soberania, do amor de Deus sobre todas as coisas. Porque o reino dos céus é assim. Como se um dono de casa, que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores, para trabalharem na sua vinha, na sua fazenda, E tendo ajustado um preço com os trabalhadores, ao que era justo como o pagamento de um dia de jornada, Mandou-os então para a sua vinha, ou para a sua fazenda, trabalharem, aquela diária apenas. Saindo, no entanto, outra vez, aí por volta das nove horas da manhã, Viu na praça outros, muitos que ainda estavam desocupados, desempregados, sem nada fazerem, E lhes disse, e de vós também, para a minha vinha, para a minha fazenda, e eu darei o que for justo. E eles nem fizeram contas, entenderam que era melhor ir do que ficar desocupado, Era melhor ter 70% de alguma coisa do que 100% de coisa nenhuma. Por isso foram, tendo saído o dono da fazenda, ou da vinha, outra vez, já perto do meio-dia, E depois saindo de novo, perto das três da tarde, fez a mesma coisa, Encontrou pessoas desocupadas e disse, vão trabalhar, porque eu darei o que for justo. E esses, do meio-dia, das três da tarde, também foram, sabendo que não era uma diária cheia, Que era um percentual de diária que eles receberiam. E ainda mais, saindo por volta de cinco horas da tarde, Uma hora antes de fechar o dia, que começava com o nascer do sol na antiguidade, E terminava com o pôr do sol. Saindo ele, às cinco horas da tarde, Encontrou outros trabalhadores que estavam ainda desocupados na praça, E lhes perguntou. Perguntou, porque era só um pouquinho de tempo, Só mais uma hora que faltava para terminar o expediente, Então, o dono da fazenda, ou da vinha, lhes perguntou. Por que estáveis aqui? Por que vocês estavam desocupados aqui o dia todo? E eles responderam, porque ninguém nos contratou, Ninguém nos chamou. Então, o dono da vinha disse a eles, Vão, agora mesmo, Mesmo que só falte uma hora, Para a minha fazenda, ou para a minha vinha, Fazer o que vocês possam fazer em uma hora. Então, chegou o cair da tarde. E disse o dono da vinha, ou da fazenda, Ao seu administrador, ao seu gerente, Ao seu gestor, Chama os trabalhadores todos, Conforme a ordem de chegada, E paga-os o salário devido, Começando pelos últimos, Indo até os que chegaram primeiro, Às seis horas da manhã. Então, Vindo, Os que chegaram às cinco horas da tarde, Receberam A mesma coisa que tinham recebido, Os que tinham chegado às seis horas da manhã, Ou seja, uma diária cheia. Ele deu uma diária cheia, Para todo mundo. Ao chegarem aos primeiros, Quando viram, Que os que tinham chegado às cinco horas da manhã, Tinham recebido uma diária cheia, Quando chegou a vez dos primeiros, Que aqui, Se tornaram os últimos na chamada, Eles pensaram, Que receberiam mais. Eles concluíram, Eles deduziram, Se quem chegou por último, Recebeu uma diária cheia, Só por uma hora de trabalho, Nós que fomos contratados, Às seis horas da manhã, A uma diária cheia, De um dia pleno de trabalho, Vamos receber muito mais, né? Porque eles acharam, Que o que estava acontecendo ali, Quando os que chegaram por último, Receberam uma diária cheia, Eles acharam que aquilo tinha a ver com mérito, Ele achou, O dono da vinha, Ou da fazenda, Que quem chegou por último, Trabalhou também, Que merecia uma diária cheia, E, ora, Nós que chegamos seis horas da manhã, Quantas vezes mais do que esse, Nós vamos ganhar? É isso aqui, Vezes doze. É isso aqui, Vezes doze. Então, Porém, Eles, Receberam, Uma jornada cheia, Conforme, Tinha sido, Combinado, E contratado, Com eles, Mas, Tendo o recebido, Começaram a murmurar, Zangados, Contra o dono da casa, Contra o senhor da vinha, Contra, O proprietário da fazenda, Dizendo, Esses últimos, Chegaram às cinco horas da tarde, Trabalharam só uma hora, Receberam, Receberam, A mesma coisa que nós, Tu, Os igualastes a nós, Que suportamos, Fadiga e o calor, Do dia inteiro, Isso é injusto, Mas, O proprietário, O dono, Das coisas, Da vinha, Ou da fazenda, Do dinheiro, Tinha feito, Um contrato, E só tinha, Feito um contrato, Com os primeiros, Vão, Seis horas da manhã, E eu darei, Um denário, Uma diária cheia, De salário, A vocês, Os outros, Todos que ele encontrou, Ele apenas disse, Podem ir, Que eu darei, O que for justo, Ou seja, De mim, Vocês esperem, Tudo menos injustiça, Porque, De mim, O melhor, O pior é graça, E o pior, Ainda é justiça, Não há nenhum exagero, Os meus exageros, São todos os arroubos, Dos meus favores, E da minha graça, Mas, Ninguém, De mim, Terá menos, Do que o que seja justo, O justo contrato, De existir, O justo, O justo contrato, De viver, Então, Respondeu, O proprietário, Aquele, Que interpretava, A voz, De todos, Os que tinham chegado, Às seis da manhã, Às nove da manhã, Ao meio dia, E às três da tarde, Só não se uniram, A ele, Os que tinham chegado, Às cinco da tarde, Porque, Esses já tinham sido, Surpreendidos, Por uma graça, Muitas vezes, Maior, Do que aquilo, Que eles sabiam, Que mereceriam receber, Considerando, Os valores, Humanos, De uma diária, De trabalho, De um contrato, É que o dono, Da fazenda, Manifestou, Uma generosidade, Cheia, De graça, Inexplicável, E assim, Por isto, Eles, Murmuraram, E reclamaram, Dizendo, Tu, Os igualastes, A nós, Que suportamos, O calor, Da história, O pior, Do dia, Mas, O proprietário, Disse, Ao que, Fazia, A interface, Entre o grupo, E o proprietário, Amigo, Não te faço, Injustiça, Não combinaste, Comigo, Um denário, Não foi esse, O acordo? Eu te dei, Um denário, Toma o que é teu, E vai, Pois eu quero dar, A esse que chegou, Por último, Tanto quanto, Eu dei a ti, Uma decisão minha, Não estou tirando, Nada de ti, Só estou, Tomando, Decisões, Acerca, Do que é meu, Toma o que é teu, Pois eu quero, Dar a esse, Que chegou, Às cinco da tarde, O mesmo que eu dei a ti, Qual é o teu problema, Se eu não te defraudei, Em nada, Ou será que a minha bondade, Suscita o que há, De pior em ti, Porventura, Não me é lícito, Fazer o que eu quero, Do que é meu, Pergunta, O senhor, Da vinha, E o senhor, Da vida, Porventura, Não me é lícito, Fazer o que eu quero, Do que é meu, Pergunta, O oleiro, Ao barro, Revoltado, Ou são maus, Os teus olhos, A tua mente, As tuas interpretações, Porque eu sou bom, A minha bondade, Suscita a tua maldade, A bondade de Deus, Tanto nos conduz, Ao melhor de nós, Ao arrependimento, Ao desejo, De uma nova vida, Quanto também, Dependendo, Do meu olhar, Pode suscitar, O pior de mim, A pior comparação, A pior inveja, O pior despeito, O pior ciúme, Pode ser suscitado, Quando a gente vê, Não a ganância de Deus, Mas a estavagância da graça, A bondade, O favor imerecido, Como eles, Quando viam, Publicanos, Pecadores, Meretrizes, Gente sem nenhum mérito, Gente da última hora, Gente dos últimos lugares, Gente última, Ser igualada, A eles, Afinal, Igualados somos, Estamos e estamos, Todos nós, Porque não há justo, Não há nenhum sequer, Não há, Ninguém e nenhum, Que de fato, Desde as entranhas, Faça o bem, Por isso, Também se diz, Pois todos pecaram, Igualmente, Carecem, Da glória, Da graça, Do amor, Sobejo e misericordioso, De Deus, Então, O melhor, De nós, É suscitado, Quando somos, Tocados pela graça, E o pior, De nós, É suscitado, Frequentemente, Quando vemos, A graça, Se derramar, Sobre outros, Em profusão, Em abundância, Em perdão, Em dons, Em riqueza, Em prosperidade, Física, Relacional, Material, Enquanto você, Diz, O que ele fez, Para receber isso, Ele nasceu, Virado, Com o que, Para Deus e para a lua, Porque ele, Não eu, Quando na realidade, O que dele, Recebemos, É no mínimo, Justiça, E o que dele, Receberemos, Se não fizermos, Perguntas, É absolutamente, Graça, Quem pensa, Que tem mérito, Recebe, O que o mérito, Pensa, Que é, E que tem, Quem sabe, Que não tem mérito, Recebe, Aquilo, Que da bondade, De Deus, Adveem, E não há, Diabo, Nem sindicato, De anjos, Nem de demônios, Que tenham, Poder, Para se interpor, Entre o dono, Da vinha, Entre o senhor, De todas as coisas, E aquele, A quem, Ele decide, Fazer o bem, Que deseje fazer, Porque ele, É soberano, Na prática, Da sua vontade, Do seu amor, Estávamos todos, Sem vida, Estávamos todos, Mortos, Em delitos, Especados, Estávamos todos, Não nascidos, Estávamos todos, Não existidos, Estávamos todos, Não sidos, Ele, Todavia, Nos chamou, Nos chamou, A vida, Na vida, Nos chamou, Aos dões, Que nos deu, E na vida, Nos chamou, Da nossa falta de propósito, Da nossa desocupação, Para aquilo que nos deu sentido, Que nos tem sido, Uma jornada, De vida, Até que, Olhamos para o lado, E começamos a ver, Os que mal chegaram, Ou aqueles, Que nós julgamos, Que não mereciam, Coisa nenhuma, Receberem o mesmo, Que nós, Portanto, Receberem, Muito mais do que nós, Que chegamos, Tão cedo, E achamos, Que merecemos tanto, E nos esforçamos, Mais do que tudo, E todos, Quando de repente, Chegam aqueles, Sem mérito, Sem tempo, Sem história, E são aquinhoados, Como a misericórdia, Inexplicável, E o pior do coração humano, Levanta-se daí, Brota daí, Se expressa daí, Fala desse lugar, Dessa plataforma, Das invejas, Das comparações, Das raivas de Deus, Dos eclesiastes, Na vida real, Sem a gratidão, E o reconhecimento, De que existir, Já é, A graça, Ser, Já é o dom, Perceber, Já é o galardão, E prover, Para si mesmo, Já é o bônus, E ter um contrato, De, Suprimento, Para a vida, Já é demais, Porque, Odiaremos, O senhor, Da vida, Se ele, Nos dá, O que é, Vida, Mas decide, Dar, Para alguém, Que tinha, Vivido, E existido, Toda a sua, História, Até quase, Os extertores, Dela, Desocupado, Sem sentido, Vazio, E de repente, Apanhado, E a chamada, Dizendo, O que, Que vocês, Estão fazendo aqui, Para com isso, Vai, Vai trabalhar, Que depois, Eu acerto contigo, Mesmo que só falte, Uma hora, Vai lá, E ele foi, E ele os viu, E ele se compadeceu, Delos, Ele tinha, Ele podia, Ele era o senhor, Do que possuía, E ele decidiu, Dar, Aos que chegaram, Por último, Tanto quanto, Já dera, Aos que chegaram, Primeiro, Porque, É isso que ele diz, Porventura, Não é lícito, Fazer o que eu quero, Do que é meu, Ou são maus, Os teus olhos, Porque eu sou bom, Assim é que os últimos, Serão primeiros, E os primeiros, Serão últimos, E ainda mais, Saibais disso, Muitos são chamados, Todo dia, São chamados, Mas são poucos, Os escolhidos, Porque os escolhidos, São aqueles, Que obedecem, Sem barganha, Que vão pela fé, Sem saber, O que vão receber, Esses não são justificados, Pelas suas obras, Nem pelos seus trabalhos, Esses são justificados, Exclusivamente, Porque pela fé, Creram na graça, Na justiça, E na bondade de Deus, Senhor Jesus, Ajuda, Ajuda o teu povo, A compreender, Como opera, Essa tua enigmática, Graça, Chocante graça, Exorbitante, Em todas as medidas, De sua soberania, Praticada, Com a eleição, Do teu amor, No coração de qualquer um, Porque todos pecaram, Porque ninguém, É maior do que ninguém, Porque não é por obras, Que somos salvos, Ou justificados, Mas é por favores, E merecidos, Que recebemos, Só porque cremos, Na tua palavra, De que tu, Que nos chamaste, Não nos deixarias, No vazio, Nem nos darias, Um calote, De misericórdia, Já que tu mesmo, Nos chamaste, E tu, Cobres, Todos aqueles, Que tu chamas, Por isso, Todo aquele, Que ouviu o chamado, Pode crer, Que já está coberto, Já está pago, Já está consumado, Planta, No coração, De milhares, E milhões, Essa compreensão, E esse entendimento, Outra vez, Outra vez, E outra vez, E outra vez, Senhor, É o que eu te peço, Em nome de Jesus, Amém. Amém.